I can't speak de novo essa cena não traz O meu sonho é levar toda a gangue de voa do bar Sem molar na lista VIP Diz com bala na minha C I can't speak de novo essa cena não traz O meu sonho é levar toda a gangue de voa do bar Sem molar na lista VIP Descova lá na minha Siri I can't speak e de novo essa cena não traz O meu sonho é levar toda a gangue de volta a Dubai Sem molar na lista Vip Descova lá na minha Siri A quem diga que é mau a senhora embasar para Dubai A quem diga que sou mau mas não sabe o que é feito de uã Toco minha gangue e eu levo a gangue a Dubai Olha a minha gangue é fly Logo you know it came from Shai Shai Olha a tua pita e tá a sentir comigo Ela não sabe que eu tô no drone Brincadeiras, tu a falar de vibe Tu a falar de shine Tu a falar de niggas sem wine Mudo de flow, como a nigga da Siri dentro do voo Quero levar a mama com minha avó Todas elas já sentindo flow Hey you know quote, cabeça de coco Se chamou co, eu tô fazendo Amnala la yabida me chamando de coco Amnala la yabida me soubando de fofo I can't speak e de novo essa cena não traz O meu sonho é levar toda a gangue de volta a Dubai Sem molar na lista Vip Descova lá na minha Siri A quem diga que é mau a senhora embasar para Dubai A quem diga que é sua mama não sabe que é feito de wine Tô com minha gang gang e eu levo a ganga Dubai Olha minha gang é fly, logo you know where I'm from Shai Shai Olha a tua pita que tá a sentir comigo Ela não sabe que eu tô no Drone Brincadeiras, tu a falar de vibe Tu a falar de shine, tu a falar de niggas so white I can't speak e de novo essa cena não traz O meu sonho é levar toda a ganga de voa do bar Sem molar na lista VIP Descovalar na minha sile I can't speak e de novo essa cena não traz O meu sonho é levar toda a ganga de voa do bar Sem molar na lista VIP Descovalar na minha sile E aí Amém.